No início dos anos 90, Dave Carney, editor da revista de skate Big Brother, cunhou o termo bromance para falar da relação de companheirismo que é desenvolvida entre skatistas que dividem muito tempo no skatepark. De lá pra cá, o termo rompeu a bolha dos shapes, trucks e rolamentos e se espalhou, principalmente de meados dos anos 2000 pra cá, se tornando uma expressão bem difundida. O MMA, claro, tem suas amizades históricas e até algumas bastante improváveis, mas no momento uma em especial tem se destacado bastante entre o inglês Darren Till e o checheno radicado na Suécia, Ramza Timaev. Tudo começou com uma parceria comercial. Os dois são patrocinados pela Block Asset, que é uma plataforma de distribuição e comercialização de NFT de atletas profissionais. A Block Asset promove uma série de ações pra poder gerar interação entre o seu portfólio de atletas e numa dessas aconteceu o primeiro contato entre Darren Till e Shimaev. Sim, os dois seguem com seu contrato com a Block Asset ativo ainda. E muitos dos materiais produzidos sobre os dois ainda seguem sendo de autoria da marca. Mas é notório também que essa amizade deles extrapolou os limites comerciais e hoje se tornou uma relação bem próxima. Till atualmente está treinando, inclusive, na All Star em Estocolmo e participando de outras atividades com o Hamzat e sua turma na capital sueca. Como, por exemplo, nos últimos dias, eles foram às ruas distribuir alimentos pra pessoas carentes. Enquanto estavam nos Estados Unidos, os dois foram ao estande de tiro juntos, fizeram um clipe com direito a muita câmera lenta, ao som de Gimme Shelter do Rolling Stones. Vocês entenderam a pegada, né? E essa relação desenvolvida está servindo alguns propósitos para a dupla. Primeiro, pra Shimaev, que tá tendo um propagandista e tanto por aí. As declarações de Till têm peso, porque por mais que ele seja um cara enviesado pela recente amizade, ele não conhecia e nunca havia treinado com o Hamzat. Olha só o que ele disse em entrevista ao podcast do Michael Bisping. Existem muitos lutadores jovens que estão chegando agora, e todos eles são muito bons. Eu não tenho dúvida disso. Mas nenhum deles é como o Shimaev. O Hamzat é de verdade. Ele é pra valer. Falando ao site Front Kick, Darren Till também comentou as suas impressões após os primeiros treinos na All Star Gym junto com o Shimaev e sua equipe. Ele disse... Uma das coisas que mais me impressionam é a forma física do cara. Ele tá no auge da forma. É muito forte. A pressão e o ritmo que ele impõe são realmente coisa de outro mundo. E o negócio como um todo se retroalimenta também. No canal da Block Asset no YouTube, os vídeos que tem Darren Till ou o Hamzat, a Shimaev, tem 400, 500 mil visualizações. Em alguns que eles aparecem juntos, essa marca ultrapassa um milhão de visualizações. Já os outros vídeos do canal não passam de 4 ou 5 mil views. Sabe aquela galera entre 18 e 34 anos, majoritariamente do sexo masculino e economicamente ativa, que a gente sempre diz aqui que é o público-alvo do MMA? Pois é. Esse pessoal tá ali consumindo esse conteúdo e, eventualmente, largando a sua grana em os NFTs também. Outro benefício dessa relação também é técnico. Afinal de contas, a gente fala do número 11 do mundo na categoria até 77 quilos, que tem luta marcada contra o número 2 do ranking. Do outro lado, temos um top 10 dos pesos médios. Aliás, o fato de Till dizer que é constantemente amassado por Hamzat na academia, chega a ser um pouco assustador. Pois lembre-se, embora o inglês não viva o melhor momento da sua carreira, ele foi um cara que fez uma luta duríssima contra o Robert Wittaker, que é indiscutivelmente o segundo melhor peso médio do mundo. Pelo lado de Hamzat, é mais material humano pra ele treinar. E lembre-se, estamos falando de um cara que competiu com destaque nas duas categorias de peso em que o Hamzat compete, ou pelo menos que ele pode competir. Os meio médios e os pesos médios. Para Till, além de ser a chance de praticar aquele que vinha sendo o seu grande calcanhar de Aquiles, o wrestling, aquele jogo de pressão e abafa, parece estar sendo uma oportunidade de se reencontrar mentalmente. De buscar de novo aquele foco e concentração que haviam se perdido. Olha só o que ele disse na mesma entrevista ao Front Kick. Uma das coisas que eu gosto é que o Hamzat é meio imprevisível. Sempre autêntico nas coisas que diz. Jim Rohn, que é mentor do Tony Robbins, um dos principais palestrantes motivacionais do mundo, costumava dizer que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Essa grande fase do Shimaev, esse hype todo, principalmente até que ele finalmente encontre seus primeiros tropeços, podem contagiar o Darren Till. E a gente sabe o quanto o aspecto mental e também o lado psicológico é importante em esportes individuais. Então sim, a gente vai ver mais alguns momentos estilo montagem de comédia romântica com slow motion, jogadas de câmera, risadas ao vento e muita zoação. Mas dessa aproximação já está rolando um ganha-ganha que vai do lado pessoal ao financeiro, passando pelo esportivo. E a tendência é que siga assim, pelo menos enquanto esses dois continuarem com o seu bromance. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa relação entre o Darren Till e o Hamza Timaevi. Se você acha divertido, se você dá boas risadas com tudo isso que eles fazem no dia a dia, ou se você acha que os caras estão só de cena para o patrocinador mesmo. E principalmente, se você acha que há benefício mútuo aí, o Darren Till pode retomar sua carreira em grande estilo por conta desse gás a mais que ele está tendo agora. Não se esquece também de dar o like nesse vídeo, porque ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. E eu fico imensamente agradecido. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a crescer, concorre a camisetas exclusivas todo mês, e também participa de conteúdo exclusivo. Falando nas camisetas do canal, ontem à noite a gente realizou o sorteio das 5 camisetas relativas ao mês de março, e também bateu um papo com os membros do canal. Se você não acompanhou e quer saber se você foi um dos ganhadores, basta ir na aba comunidade, o último post lá, tem o link para os perfis de todo mundo que ganhou as camisetas. Vai que você foi um dos sorteados, vem lá falar com a gente para poder enviar para você, beleza? Vou aproveitar e deixar aqui em cima o link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira. Valeu, um abraço e até mais! Tchau! Tchau!